O tal de gauchinho, que vocês falam, não sei, tal de limão apresse, um tal de Paraná com a espingarda também. Quando que foi, de repente, tinha dez gente lá. Falei, rapaz, se vocês não saírem daqui, eu mato todo mundo. Mas como é que você vai matar todo esse pessoal que tem? Você tá sozinho no meio de nós aqui, mas pega e acaba com você. Falei, vocês nem sabem como é que eu faço, pega e toca veneno dentro d'água, mato todo mundo. Daí que você viu aquela história do veneno na água, é? Aí foi esse problema aí que os viarejano saem desse negócio de veneno d'água, né? Então, sei lá, você sabe que a estela é meu e eu não tenho jeito de pegar e perder esse aqui. Isso aqui é tudo que eu consegui na minha vida, foi isso aqui. Se eu perder isso daqui, a minha vida foi embora. Você comprou de quem? Isso, quando que você... Isso aqui eu comprei do Ney, Ney Tezan, lá do Paraná. Mas não teve escritura, não registrou no cartório, né? Não, não, só tem... Só um contrato, só um contrato. Compre e venda. Mas foi feito no cartório. Então, siga com a sua plantação.